Olá, começando mais um programa Arte Brasil, que bom ter a sua companhia, que bom ter o seu carinho, ter a sua participação. Eu sempre falo aqui das redes sociais, até nos últimos programas, eu tenho esquecido, né? Pode me puxar a orelha. Eu quero agradecer a você que prestigia o programa, tanto em nossa página, né? Divulgando, inclusive, obrigada a você que está ajudando a lembrar as pessoas que o programa Arte Brasil agora está às 9 horas da manhã, né? Saiu da tarde. No A Tarde Você Vê, continua vendo 3 horas da tarde no Facebook, mas 9 horas da manhã nós estamos aqui no Canal Rural. E é claro que eu tenho que agradecer também quem nos prestigia no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, é muito importante que você curta o Arte Brasil também em nossas redes sociais. Então, você pode curtir no Facebook, se inscrever em nosso canal, inclusive, para receber os nossos vídeos ou nos seguir no Instagram, ok? Então, se você, inclusive, quiser ligar, mandar uma mensagem para a gente, manda até a foto do seu artesanato, dá para fazer pelo Facebook? Dá. Mas para ligar mesmo, vão mandar uma mensagem no WhatsApp, olha só, 988957338. Quando eu falo ligar, gente, manda mensagem, ligar as meninas, não vão ter como atender. Mas pode mandar mensagem que eu ou as meninas, nós respondemos com muito carinho. Então, 11 é o DDD, 988957338. Ok? Então, tá aí, são as formas de vocês comunicar conosco. Já estou, assim, dando o recado no começo do programa, porque eu quero que você fique conosco hoje, muito tempo, até o finalzinho, porque nós teremos a Regina Mação. Ela traz para a gente um porta-celular muito legal, feito de joaninha, quer dizer, a ideia, né? A estampa, o motivo desse porta-celular é a joaninha. Então, daqui a pouquinho, nós estaremos com a Regina Mação e ela traz outras ideias de joaninha também, para completar aí esse porta-celular. Mas depois a gente fala sobre isso, porque eu quero começar com o Matheus Moraes. Gente, ele é fera no tricô e hoje ele trouxe de maneira diferente o artesanato. Corrida. Um beijo. Hoje nós teremos crochê para fazermos a bolsa Ana. Isso aí. Gostei. A bolsa está bonita demais, hein, Matheus? Eu achei linda. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui no Arte Brasil, eu sempre inovo, né, com as minhas técnicas. A primeira vez que eu ensinei tricô foi aqui, ó, tricô não, pinto, crochê. Crochê. Foi aqui. Quando eu quis ensinar a ler gráfico de tricô, também foi aqui. Ó, que delícia! Não é? Então, hoje, eu vou fazer também uma coisa diferente, né, do que eu faço, que ensinar uma bolsa de crochê, não é? E dar uma explicação, de repente, como a gente pode estar fazendo as flores, como a gente pode customizar a nosso gosto aí com o pessoal de casa, tá bem? Certo. Ó, pessoal, não é uma peça muito complicada de fazer. Quem tá no nível iniciante consegue desenvolver, tá bom? É só acompanhar aqui o que eu vou fazer. Depois você vai ter a receita por escrito, não é? Pra você poder fazer aí na sua casa, não é? Com as amigas aí, batendo um papo numa roda de crochê. Não é, Rita? É, e quem faz, costuma fazer peças pra vender, tem a chance aí de ganhar um dinheiro legal, porque a bolsa artesanal, ela tem um valor maior, principalmente se feita com carinho, né? Ah, sim, sim. Usando materiais de boa qualidade, fazendo um bom acabamento, não é? O trabalho ganha uma certa qualidade aí e a gente consegue ter uma boa clientela, não é mesmo? Então, pessoal, olha só. Pra iniciar os retângulos maiores que fazem a frente e a parte de trás da bolsa, eu fiz o seguinte, eu peguei uma agulha pra crochê número 3, não é? Que é compatível com o fio que eu vou usar. Eu vou fazer 27 correntinhas pra poder começar. Só que o que que me acontece? Eu só vou fazendo uma amostra menor, Rita, porque eu não vou ter tempo hábito de fazer, no caso, as 27 aqui pro pessoal de casa, mas vocês vão conseguir me acompanhar. Ó, já fiz duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse seria o começo da bolsa com a quantidade de quantas correntinhas? 27. 27, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer, pessoal? Suponhamos que eu tô aqui com as 27 correntinhas na minha mão. Eu vou contar, no sentido contrário, três pontos, tá bom? Três correntinhas. Vou fazer um ponto alto nessa parte aqui, ó, que eu tô passando pra vocês, tá? Nessa alcinha de fora da corrente, tá bom? Ó, vou fazer meu ponto alto, isso até chegar no finzinho da carreira. Ó, fiz um ponto alto, vou fazer um próximo, pegando na alcinha do outro lado, ok? Pode ser alça de fora, conforme eu escrevi no passo a passo. E vou fazer ponto alto até o final, até chegar na última corrente, pra eu poder fazer a quina do meu retângulo. Ó. Isso, deu aqui. Aí, eu vou fazendo assim, tá até chegando no final, tá? Esse processo aqui é contínuo, pessoal. Aí, eu vou passar pra uma outra amostrinha, pra explicar pra vocês como que eu chego lá. Ó, fiz até o final. Aí, aqui, ó, já cheguei... Até o finalzinho, ó, fui colocando aqui, um ponto alto sobre cada base, pegando pela alça externa, tá? Pela alça do lado direito, se eu olhar a corrente nessa posição aqui. O que que eu fiz aqui? Vou fazer duas correntinhas, né, pra formar a quina do meu retângulo. E aqui, na minha última corrente, eu vou colocar três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três pontos altos. Isso. Na última corrente. Aí, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou fazer duas correntes, pra fazer o outro lado. E aqui, Rita, eu vou trabalhar espelhado, ó. Onde tem ponto alto, eu vou colocar ponto alto também. Então, vai ser assim, ó. Aqui nessa posição, pessoal, eu vou pegar, vou passar minha agulha aqui. Aí, eu vou me orientar pelo ponto alto da outra volta. Ó, e aí, o processo é contínuo. Ó, vou fazendo ponto alto. Até chegar ao final. Aí, eu vou explicar como que ele vai crescendo. Opa, peguei errado aqui. Ó, é aqui, ó. Dá pra entender os meninos. Isso. Mostrando uma imagem muito nítida, muito bonita. Espero que o pessoal de casa esteja aproveitando isso, pra aprender, né? Escapuliu aqui. Tô fazendo com todo cuidado, pra poder pegar bem, não é? Aproveitar bem a informação que eu tô passando aqui, ó. Tá bom, Rita? O diferencial que esse fio nosso aqui, ele tem um fio metalizado em volta, né? Que deixa a peça com um pouco mais de glamour, um pouco mais sofisticada, não é? Dá um toque de brilho, né? Um toque especial. Isso, fica muito bacana. Ó, eu fiz, no caso, com alça de bambu. Mas quem não quiser ou não encontrar, pode ser com alça de madeira, né? Pode levar num sapateiro ou num costureiro, que tem a máquina industrial, pra fazer um aplique de alça de couro. Acho que fica chique também. Fica muito bacana. Ou então, pode elaborar uma alça com o próprio crochê, não é? Que também é uma outra possibilidade, não é? Eu ganhei essa alça de uma amiga minha, ela trouxe de fora pra mim, até mandar um beijo pra ela, a Flávia. Né? Flávia Portillo, que é... Deixa eu tirar pra você. O ateliê dela foi o primeiro que eu trabalhei. Ah, que legal. Como professora, é. E aí, ela me deu essa alça de presente, eu falei, pode deixar, que eu vou usar numa ocasião muito especial. E usou na bolsa Ana. Isso aqui é no Arte Brasil. Ah, então a ocasião especial é a... Aqui eu acho que fechou aqui, só um minutinho, Matheus. Não, tudo bem, eu já tô finalizando aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu tiro esse nozinho pra você, daqui a pouquinho, enquanto você termina mais essa carreira. Porque nós estamos aí com uma oportunidade incrível, Matheus. Porque além dessa maravilha que é o trabalho do Matheus, é frente grátis. Isso mesmo que você ouviu, eu falei baixinho, mas é pra você ouvir, viu? Frete grátis. Nós estamos numa campanha super especial com o Arte Setembro. Tem muita gente aproveitando, aproveite você também. Inclusive você que gosta de trabalhar com fios, gosta de peças incríveis em tricô, você vai aprender com o Matheus nesse curso maravilhoso, a moda em tricô. E olha só gente, são quatro aulas incríveis nesse DVD. E além dessas quatro aulas, onde você vai aprender aí, o Matheus ele explica muito bem, tem muita riqueza de detalhes. E até quem nunca fez tricô na vida vai aprender a fazer, já fazer peças bonitas, viu? Pra você vestir e arrasar. E tem além do DVD, a apostila com todas as receitas, gráficos, orientações, o tipo de fio, a quantidade de pontos. Tá tudo bonitinho aqui na apostila, trazendo aí as quatro aulas do DVD na parte escrita. Mas tem um detalhe, além dessas quatro do DVD que estão na apostila, tem mais quatro. Olha só, são quatro aulas extras nessa apostila maravilhosa. E os fios pra você produzir as peças do DVD, as quatro peças do DVD, ainda sobrar mais um pouquinho, estão aqui. São 19 novelos pra você produzir as peças lindíssimas. Eu vou aproveitar daqui a pouquinho, vou até mostrar aqui, olha, quantas peças maravilhosas você vai poder aí fazer. E olha só, hein? Além dos 19 novelos, tem uma agulha de crochê e uma agulha pra acabamento. Então não dá pra perder, viu gente? Não dá pra perder porque tá demais e o frete é grátis. Aproveita o valor do frete pra comprar mais fios, mais agulhas, mais o que você quiser, porque a vitrine é uma loja de produtos pra artesanato. Então, você ou economiza no frete ou aproveita esse valor que você iria gastar no frete pra comprar mais produtos. Ó, frete grátis, só ligando no 0800 200 6555 ou acessando a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Matheus Moraes, a gente volta já já aqui com você, porque eu vou te oferecer um copo d'água, você aceita? Aceito, muito obrigado. Então a gente volta já. Hoje nós estamos aprendendo com Matheus Moraes a fazer uma bolsa linda em crochê. Olha a novidade aí pra gente. E essa bolsa linda chama-se Bolsa Ana. Foi o nome que o Matheus deu. Linda, com um tom claro aí, você colocou flores coloridas, isso deu um toque de glamour na bolsa. Gostei. Com brilho ainda, viu gente? Tem que ter. Isso aí, não é Rita? Então, vou só explicar, pessoal, porque eu sei que aqui algumas pessoas podem ter dificuldade aqui nessa parte, tá bom? Ó, como eu falei anteriormente, fiz pontos altos, tá bom? Fiz de maneira espelhada, não é? Nos pontos aqui dessa volta, da primeira volta. Cheguei no finalzinho, gente, o que que eu faço? Ó, duas correntinhas. Eu vou colocar três pontos altos na última corrente. Ó. Um. Tudo ponto alto aí. Isso. Tudo no mesmo lugar, conforme foi na outra parte lá. Ó, duas correntes pra fazer a voltinha da quina. Eu vou contar daqui, pessoal, de baixo pra cima, tá bom? Ó, cheirar meu dedo aqui, ó. Um, dois, três. Eu posso fazer isso aqui pra me ajudar. Faço um ponto baixíssimo. Ó. E subo três correntinhas e continuo o processo. Aí, aqui, gente, o que que acontece, ó? Ele vai crescendo dessa maneira aqui, ó. Vai fazendo o retângulo, tá bom? Ó, a medida dessa bolsa, ela tem 30 centímetros de comprimento por 45 de largura. Eu gosto de trabalhar com medidas, Rita, pelo seguinte. Pode ser que o pessoal de casa use um fio diferente do que eu tô usando. Pode ser que a tensão de pontos seja diferente da minha tensão. A gente tem um ponto mais apertado, mais largo, né? Isso, outro mais frouxo. Porque quando a gente dá número de carreiras, aí acontece de bater erro na receita, não é? Então, eu faço o seguinte. Eu trabalho com medidas que seja com mais ou com menos carreiras, você vai chegar no tamanho ideal da receita que eu dei, tá bom? Ó, vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Ele vai crescendo aqui, ó, nas quinas, onde eu vou colocar dois pontos altos, tá bom? Conforme eu expliquei, né? Conforme tá na receita escrita, ó. Mas vamos mostrar essa segunda etapa daqui a pouquinho. Porque, olha, homens e mulheres querem ter aí uma pele jovial, hidratada, com brilho, com viço. Isso quer dizer que você tá transpirando alegria. E a pele, ela reflete muito aquilo que você traz aqui de dentro. Então, você tem que estar com a pele em ordem. Tem ou não tem, Simone? Concordo. Rita, plenamente, viu, gente? Porque é isso mesmo. O nosso corpo, né, como um todo. Afinal, a nossa pele é o maior órgão do corpo humano. A gente precisa cuidar direitinho. Só que o nosso rosto, gente, é o nosso cartão de visitas. É verdade. Então, ele tem que estar com cuidado além. E aí, onde entra o Revite Anti-Age, mais um produto da família Puriflora. Tem, sim, na sua composição, cinco princípios ativos fantásticos, fora a nanotecnologia. Você conta com o Nano Uplift pra dar aquela levantada no seu olhar. É, pra você se sentir mais segura consigo mesmo. Porque uma pessoa que é segura com a sua autoimagem, não há barreiras pra ela, né? Falar a verdade. Porque aí é só alegria, gente. É só desbravar o mundo. E o mais importante disso é que você conta, assim, com esse efeito tensor imediato, que não é um efeito cinderela. Ele é um tratamento que chega nas camadas mais profundas da pele, promovendo uma síntese do colágeno. O Revinage, também, que é um dos outros princípios ativos, ele clareia a sua pele de uma maneira harmoniosa, respeitando o tom natural dela. Adeus manchas. Isso, manchinhas de sol, de acne, as manchinhas da idade. Adeus pra ela, sim, porque você merece muito mais. Você merece ter uma pele linda. Agora, marcas de expressão, rugas, pés de galinha também tem solução aqui com o nosso Revitante Age. E através da Puriflora, no 0800-605-0169, você ainda conta com mais, com a saúde do seu bolso, porque tem promoção. Aí ia perguntar agora, tem promoção? Claro que tem, gente. Olha, tem que dizer, tá? Você aí que está acompanhando o Arte Brasil, diga que está acompanhando o programa, porque aí você vai poder facilitar o pagamento num kit que vai realmente de acordo com o que você necessita e ainda tem presente. Olha só, Revitê Colagem Hidrolisado vai chegar junto com o seu kit em qualquer cantinho do Brasil. E o melhor, vai também cuidar de dentro pra fora, fazendo um kit de beleza completo, porque você merece. Se dê esse carinho, né, Rita? É tão bom. E nós, vou falar nós, mulheres, nós nos preocupamos com todos da família. Muitas vezes a gente esquece da gente. É hora de você pensar em você, de você cuidar de você, de você se olhar no espelho e ver que você está se cuidando, está ficando mais bonita, está recebendo elogios, é bom demais. É bom mesmo. É sintonia, é sintonia. E olha, já que a gente fala a mesma língua, a gente fala o mesmo telefone. Isso. 0800-605-0169. É pra você registrar. É isso. E olha, a gente sempre faz o convite pra você também entrar no site da Puriflora e conhecer os produtos. Puriflora.com.br. Perfeito. Simone, beijo. Muito obrigada. E olha, gente, a ideia é que você se cuide também, né, cuidar das mãos, a mão que faz artesanato, né. Tem que cuidar, tem que ficar bonita. Com certeza, né, Rita? E aí, vamos pra nossa peça? Isso, vamos retomar. Pessoal, só vou dar uma explicação aqui, ó, de como eu faço a voltinha, não é? De como eu faço essa quina pra o retângulo crescer. Aqui, ó, onde tá a quina que tá esse vãozinho, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar, tá bom? Ó. Com isso, você já dá o aumento da curva, da quina, né? Isso, ele cresce como um todo. Aí, como que eu fiz a lateral dessa peça, Rita, foi assim. A parte central, eu coloquei 27 correntinhas, né, pra poder fazer o retângulo. Agora, a lateral e o fundo da bolsa, eu coloquei 150 correntinhas, trabalhei da mesma forma. Teci por 90 centímetros, tá bom? Uma tira de 90 centímetros com 8 centímetros de largura. Quer dizer, aí, depois da montagem, essa é a medida ideal pra ficar com uma bolsa que você tá ensinando hoje. Isso. Tá bem? Mas aí, vocês podem abusar da criatividade, né, da técnica aqui que eu passei, pra criar outros tamanhos e outras formas. Posso pegar a bolsa? Fica à vontade. Porque assim fica mais fácil de você ver aí aquilo que o Matheus quer mostrar na peça pronta, na montagem. O que você quer falar pra gente, Matheus? Isso, ó. Explicando aqui, fica melhor. Aqui, pessoal, o que que eu fiz? Nessa lateral aqui, pra fazer união, eu contei 10 pontos altos pra baixo e fiz união aqui com ponto baixo, tá bom? Aí, aqui, ó, coloquei a faixa que eu falei, ó, tá até o detalhezinho aqui, né, Rita? Da técnica do retângulo. E fiz, uni uma parte, né, vim fazendo ponto baixo nessa volta aqui toda, tá bom? Aí, na hora que chegou aqui, que a faixa acaba, tá bom? Contei 10 correntes e fechei em ponto baixo aqui. E do outro lado, fiz o mesmo processo, tá bom? Ó, aqui eu coloquei, no caso, essa alça de bambu, mas aí, de repente, você pode pôr de couro, de madeira, né, ou então até com o próprio crochê. Customizei com algumas flores, né, flor plana. Ah, aqueles restinhos de linha lá, que pronto, já faz uma flor. Isso aí. Eu gosto assim, pra customizar esse tipo de trabalho, pessoal, eu gosto de flores planas, tá bom? Porque flor 3D aqui, eu acredito que vai ficar muita informação. Como o pessoal fala, fica over. Isso. Fica demais. Fica muita informação, tá bom? Ó, e tá aí o esquema de montagem da bolsa, que vai estar tudo escrito pra você, no passo a passo, que vai ficar com a produção do programa. Bom, se você prestou atenção na orientação do Matheus, você viu que ele fala com bastante tranquilidade, ensina, mostra o ponto. Esse é o jeito, é a didática do Matheus Moraes. Quer aprender com ele? É muito fácil. Tem um curso com o Matheus ensinando quatro peças incríveis e peças de vestuário, viu? E você pode aprender a fazer, não só pra renovar o seu guarda-roupa, porque tricô e crochê nunca sai de moda, mas porque o tricô, ensinado pelo Matheus, você faz com muita facilidade. Com uma didática, como eu disse agora há pouco, muito leve, muito tranquila e bem explicada. E olha só, tem riqueza de detalhes, viu gente? E essa apostila aqui, além das quatro aulas que você aprende no DVD, tem mais quatro aulas extras. E todas elas com a receita, o gráfico, muito bem ilustrado, todos os passos a passos perfeitos. Você vai ver nas fotos menores, que ele é bem explicadinho, tá vendo? Olha, detalhe a detalhe, ponta por ponta, parte por parte. Então, não é só o DVD que tá com riqueza de detalhes, não, mas a apostila também. E aqui tem 19 novelos pra você produzir as peças do DVD. São cores muito incríveis, que combinam com tudo. E é essa a proposta pra você fazer e usar. Ou fazer e vender, é melhor ainda, hein? As agulhas também fazem parte do kit. Tem aqui as agulhas de tricô e agulha de crochê e mais agulha pra acabamento. Então é pra ligar agora, gente. 0800 200 6555 ou vitrine do artesanato.com.br. Lembrando que estamos na campanha setembro com frete grátis. Antes que acabe a campanha, aproveita e pede, porque, olha, com o valor do frete você compra mais produtos na vitrine do artesanato.com.br. Matheus, parabéns pela bolsa, gostei demais e obrigada por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço o convite, né? Mando um beijo pra minha mãe, né? Que tá lá em Santos Dumont, em Minas, me assistindo e todo o público de casa que faz de mim alguém possível aqui pro mundo do artesanato. Ah, esse menino é salentoso. Um beijo aí pra Santos Dumont, pra Minas Gerais. Sou mineira também. Ai, que delícia. Beijo pra vocês, mas o programa não acaba aqui não, viu? Nós temos Regina Maçã esperando por nós, junto com uma Joaninha linda e charmosa. É já já que a gente volta. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.